Bora fugir Não fugir até agora Ok, talk Olá Tem alguém aí? Bala, mano 310 Dá pra comprar o que? Comprar a L, o Billion Fox Comprar um monte Eu acho que eu vou comprar um desses dois Ou sei lá Não sei qual que eu compro Então deixa nos comentários Qual que eu compro Lá do começo Até a L Tá? Então esse foi vídeo Falou Tchau